Fala meus amigos, tudo certo, tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Avengers no PS5 E galera, ainda tá faltando essa missão ali, essa tarefa do Tony Stark, do Trajes Stark Tech A gente precisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu voltar aqui em objetivos Tá faltando, ó, extraia amplificadores de energia de Sintoides Supremos abatidos, só que eu não sei onde encontra esse tais Sintoides Supremos aí, galera Então a gente tá tendo que, em missão em missão, até a gente recolher esse Sintoides Supremo aí, né? Cara, eu queria ver uma coisa, onde fica o depósito aqui? Que eu acho que eu tenho uns equipamentos lá que eu não utilizei Aliás, dá pra acessar o depósito por aqui? Deixa eu ver Equipamentos Hum, não, eu acho que é só na hora Tem uma partezinha lá que dá pra selecionar o depósito, mas não é aqui não Deixa eu dar uma olhada aqui Onde fica o depósito? Eu sei que o depósito não era longe, não Acho que eu lembrei vagamente onde talvez esteja o depósito Acho que é por aqui, ó Não, aqui não é o Depósito Ah, isso aqui é pra comprar Aliás, quanto a gente tem de peças aí pra gastar? Sai daí Cara, enquanto compra, não dá pra ver o quanto de peças a gente tem pra gastar, ó Dos fragmentos ali Oxe Não, calma aí, dá pra ver sim, ó É só vir aqui, menu do personagem A gente tem 778 É... fragmentos pra gastar, né? O que é isso aqui? É o escudo do capitão? Bom, eu não vou comprar nada Na verdade, eu quero acessar o depósito O depósito, se eu não me engano, fica por aqui, cara Calma aí, meus amigos Calma lá Onde é que é o depósito? Acho que é lá embaixo, na verdade Tem uma parte de baixo aqui Tem mal aí, gente? Não é aqui, não? Opa Ué É o quê? Nem sei Não dá pra abrir Jogatório Ai, ai Cara, é ruim quando você não lembra onde é as coisas Até porque eu não uso muito, né? Deixa eu procurar aqui Agora eu quero achar esse depósito Porque tem equipamentos lá que eu... Foram colocados lá e eu não usei Uma caixa aqui Boa Eu ia ter equipamento ali do cap, né? O que eu tava falando aqui pra segurar? Ah, tem uma revistinha aqui, ó Quadrinho encontrado Tinha uma outra porta lateral aqui? Não Difícil de encontrar esse depósito, hein? Estamos com você, capitão Ali é o Tony, né? Não Não Não, não é o Tony, não Não é o Tony Mais uma... Bauzinha aqui, ó Não, sai daí Tudo bem, mas eu... Não quero nada não Peitoral Não abre Ah, quarto do Homem de Ferro Não, então não me interessa Quarto do Cap Porta da Camala Bauzinho Mais um equipamento Depósito Finalmente Achei o depósito Aqui do meu lado Vamos lá Deve ter alguns equipamentos legais aqui Que eu... É... Não peguei, né? Precisão 6 Tem ali várias coisinhas Cara, eu só não sei de quem que é o quê Ah, tá... Não Nossa, que burro Dá pra saber, ó, gente Isso aqui é do caso... No caso é do Hulk Né? Artefatos não tem nenhum Isso aqui com a mão verde é do Hulk Isso aqui é da Camala Nossa, eu dei toda essa volta E não tem nada aqui do Cap Ok, né? Esse aqui, né? 1% defesa 10% a distância Menos 6% heróico Não sei se valeu muito a pena, não Esse aqui vale a pena, ó Vale a pena Esse aqui vale a pena Esse aqui não tem nada Cap já foi pro nível 15 Esse lá daqui é o quê? É... Tudo limpo... Acho que é onde faz os trajes, né? Eu trago os negocinhos aqui e faço os trajes Só que é lá embaixo Tá, ok Já vi aqui o depósito Que era o que eu queria ver Vamos lá pra missão Dessa vez Dessa vez eu acho que eu vou pegar uma missão Acho que eu vou pegar uma missão aqui de categoria Categoria alta Vamos jogar com... Vamos jogar com... Deixa eu ver... Já jogamos aqui nessas missões com o Capitão Thor, Hulk Acho que eu vou colocar a Viúva Negra Vamos lá Vamos ver as missões que tem aqui Tem essa aqui Fundição Complexo de treinamento De ameaça A SHIELD revelou o local de um pelotão da Elite Olha, esse aqui pelotão da Elite Pode ser que tenha o que a gente tá precisando Pode ser que tenha Esse outro aqui, deixa eu ver Usina de reciclagem protossintética Resistência, descobriu um laboratório de pesquisa TRG, blá 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 Esse aqui, negócio de Elite Que pode ser que tenha o tal do Sintoide Supremo lá Vamos colocar nesse aqui Vou trocar o personagem pra Viúva Vamos colocar a Viúvinha Cara, ela tá com nível 12 de poder, ó Kamala tá com nível 12 também Hulk já tá no 19 Iron Man no 22 O Thor no 20 E o Cap no 15 Vamos com a Viúvinha Depois a gente usa também a Kamala, né Pra subir o poder de todo mundo Antes de eu colocar ali Deve ter algum equipamento novo dela aqui Não sei, vamos verificar Não Não vi lá muita vantagem, não É, infelizmente não tem nenhum Nada aqui De novo pra ela Sem pontos de habilidades também Então vamos com o que tem, né Opa Vamos aí Aqui Ele já tava na missão, gente Apertei pra voltar Sem querer Sem querer, gente Desculpa aí Vamos lá Era nessa aqui, né Não era nessa aqui? Gente Tá acontecendo Ué, não entendi Eu selecionei a missão A missão desapareceu Como assim, meu amigo? Realidades do Stark Setor de ameaça Não sei o que A Shear descobriu a localização De outro reator Ark De larga escala Não entendi agora A missão tava ali Agora eu não entendi Agora, agora eu tô sem entender Preferência de companheiros Não tem preferência Ah, não, gente Nossa, a missão tava ali, cara Negócio de elite lá Sumiu, ó Tá marcando só três missões Chatício isso aí, hein Que chatício isso aí Não pode nem clicar na missão Que já some já Chatício, hein Vamos nesse aqui então, né Fazer o quê? Vamos lá Vamos lá O reator arca está próximo Jarvis, detectou alguma coisa? Estou preparado, comandante Hill Boa sorte lá fora Uma equipe de elite da A&M está por perto e em alerta Atualizando o seu monitor Ok Ok, vambora Será que é essa aqui? Outra equipe de elite Estava Estava em alerta Calma, capanga Vocês são os próximos Vá para o local do seu monitor Boa O único problema é o ataque à distância dela, né Que é meio ruim Já era? Já era Achei que ia ter alguma coisa aqui Por isso que eu vim para cá Não tem nada aqui Olha o bicho Um bicho que ia atirando na gente Essa equipe não será neutralizada facilmente Finalmente Finalmente A desvantagem dela é esses inimigos no ar Tá aí, ó Ok Ok E olha lá Vamos achar mais um depósito de Coisas da Shield aqui Pronto Mais um depósito da Shield encontrado Provavelmente vai ter bons equipamentos aqui Vamos ver Cinto Só, só um cinto Mais nada? Engraçado que fica todo mundo correndo atrás de mim aqui É, parece que mais nada Não, calma Tem alguma coisa aqui sim Aqui ó Agora, agora pegamos algo bom ali ó Vamos lá Já até equipa automaticamente ó Isso aqui ó Luvas não tem Esse aqui Não tem Esse aqui tem um novo aqui ó 7% defesa Menos 5% golpe a distância A distância dela já tá meio ruim Vou manter o que tá E 10% a distância Menos 6% heróica Isso aqui eu já vou colocar Porque o golpe a distância dela Com a arma dela Tá meio ruim galera Então vou colocar o golpe a distância ali Pra melhorar Vamos lá Agora vamos para o objetivo Ou quase né Há uma unidade especial inimiga Perto da sua localização Que bom É isso mesmo É isso mesmo que eu tô querendo Javis Isso mesmo que eu tô querendo Javis Manda pra mim Manda pra mim Hum Acho que precisa subir Ué Tá marcando que o baú Tá a cinquenta e tantos metros daqui Mas não tem nenhuma passagem por aqui Não sei que tem alguma caverna aqui Bom Não tô achando Vamos direto ao que interessa lá Tome 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 Boa Boa Todos os membros da equipe de elite Devem ser derrotados Vai deixar Tudo bem Facificador de elite Minha vida Minha vida tá bem baixinha aqui Um dos seus agentes foi abatido Vamos quebrou Vamos quebrar a defesa aqui Já era Quebrou a defesa Já era Finalização Excelente Já era Outro agente abatido Tá Tá nóis Fechão tá como? Tá bruto Pronto galera Já era a defesa dele Nossa Deixa eu pegar a vida aqui Boa Peguei vida Toma Paralisou ele com a energia Da viúva Finalização 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 A equipe não é mais uma ameaça Precisamos tomar o controle dos sistemas deles Me leve até o local no seu monitor Ok Ok Eu vou ter que ficar aqui dentro Pra que o Jarvis consiga fazer o hackeamento Eita nóis Eita nóis Tem uma máquina ali Pronto Volta lá pra dentro Vamos lá Jarvis Vamos lá Tá 43% aqui do Jarvis Já passei do primeiro Firewall Estou o mais rápido possível A batalha está longe de acabar Um grande Grandão aqui A nóis Cara Pronto Recuperei a vida Caraca, tem três grandões aqui, gente Sai, 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 sai Tá dando ruim Pegar mais vida Nossa Tá, eu acho que o Jarvis já conseguiu Agora acho que vai precisar só derrotar os inimigos, né? Acho Basta, basta Boa Sai Sai Quase derrotando aqui Eita Vai pra cima Primeiro você Conseguimos É o Thor Ficou faltando o Thor ali Baú? Nada de baú? Nada de baú Cadê o outro? Tava aqui? Aqui Vou deixar Vamos, 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 vamos Ok, eu acho que vou ter que bater aqui nesses computadores aqui, ó Vou ficar aqui Perto da área, né? Vou ficar perto da área, na verdade Vamos, Jarvis Foi Eita, nós Unidade A de novo Vamos, Jarvis Vamos, Jarvis Esse aqui Caraca, cadê o Thor? Recupere o controle daquele terminal, se possível Tô chegando Tô chegando Pronto, Jarvis Tô aqui Entrei na rede de segurança da AIM Matei nosso próximo destino no monitor Vamos lá, por onde? Por aqui mesmo Não Por aqui, ó Toma, equipe Ali Ali Em frente Ok Ok Compagnia Só pode, tá brincando Deu certo Mais coisas ainda Aliás, deixa eu ver Uma coisa Objetivo Missão principal Ainda não conseguimos, cara Quando é que eu vou conseguir esse troço aí, gente? A AIM tem um reator AIM por perto Destrua-o Quem? Quantos Vamos lá, Avengers Conseguimos não Calma aí Tem mais ainda O reator é energizado por quatro caixas de energia Destruí-las deve destruir o reator Caixa de energia destruída Quem é o próximo? Tome Bastão da viúvinha Já era, amigão Bastão da viúvinha já era Consegui acabar com o grandão sozinho Tome Tome Agora quebrou a defesa dele Espera aqui Não fica Sai, sai E vida Preciso de vida Tá tudo bem? Já era Valeu E o Thor tá abatido Ah, você tem minha gratidão Preciso subir Preciso subir Obrigado, Avengers Vamos continuar a monitorar as instalações da ARN É, quase 100% aí Precisamos É de um reator a arco instável nas mãos deles Deixa eu ver o menu do personagem Habilidades Temos duas Duas habilidades aqui da viúva Pressione o quadrado enquanto estiver correndo para dar um chute rápido Isso aqui é bom Eu sempre uso essa habilidade de correr e bater no inimigo Isso aí eu sempre uso Deixa eu ver Deixa eu ver nas especialidades Que a viúvinha tá com Os poderes um tanto quanto limitados Intrínseca Ah, tá tudo bloqueado Vamos colocar nas habilidades básicas mesmo Isso aqui é o que? Adicione triângulo enquanto estiver correndo para dar um chute poderoso Isso aí também é bom Segure X enquanto estiver usando a linha Para se lançar borda Para se lançar de bordas e postes com maior força Para ir mais longe, né? Ah, isso aqui é legal, ó Isso aqui é bom Segurar o L2 mais R2 para dar uma carga bem forte ali com a arma E quebrar o escudo dos inimigos da que tem escudo Esse aqui É após esquivar Não, esse aí após esquivar eu não gosto muito, não Quando estiver no ar Também é bom esse aqui Enquanto estiver no ar Acho que eu vou pegar mais esse aqui, ó Quando estiver correndo Porque eu gosto desses golpes quando está correndo Beleza Voltou Cadê, cadê, cadê? Aparece aí Continuar, pronto Selecionar Muito bem E aqui Nada ainda, né? Infelizmente Voltar É, voltar Coloca aqui no aeroporto aviões E voltar para o posto avançado Galera, seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Eu sei que é triste Mas a gente vai continuar no próximo vídeo Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino Me segue lá no Instagram Grande abraço, até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau